Há 12 anos atrás eu criei o meu primeiro mundo de Minecraft Criando memórias, fazendo amigos e explorando Minecraft Mas e se esses mundos escondessem mistérios assustadores? E nunca antes foi revelado Gente, eu juro pra vocês, eu não fiz isso Pra acessar o meu primeiro mundo, é claro, tem que tá digitando aqui o meu primeiro e-mail E sim, querendo ou não, esse daqui é o meu e-mail O meu primeiro mundo tá dentro dessa pasta que se chama Mundo Minecraft Felipe Bom, nessa época eu ainda não era o Hurt Dentro de uma pasta tem outra pasta escrito MUNDOS Ah, eu não sabia escrever muito bem nessa época Mas aqui tem todos os arquivos que eu preciso Tô aqui finalmente com os meus primeiros mundos de Minecraft Cara, dá pra perceber que um mundo foi criado em 2015 Outro aqui foi em 2014 E o mais estranho de tudo são os nomes O primeiro mundo se chama Feras da Escola Eu odeio matemática É, bom, até hoje eu meio que odeio matemática Tem um mundo chamado Eu e o Carlos no mundo Tem um mundo que, enfim, tá nada a ver aqui, só um monte de coisa aleatória E o meu primeiro mundo de Minecraft Que foi criado em 2012 Eu tô muito curioso pra saber o que que tem aqui dentro Ah, tá, beleza, estamos aqui Cara, olha só essa textura de Minecraft antigo É muito nostálgio Bom, bora dar uma observada no que que tem nesse mundo Bom, é notário que dá pra gente ver aqui que tem uma placa escrito AF, um Reaper Tá, eu acho que aparentemente um Reaper explodiu minha casa, tá toda arrebendada Eu sinceramente não lembro de muitas coisas não, tá gente? Isso daqui foi há muito mais muito tempo Ah, eu tenho alguns itens aqui no meu inventário É, até que tá bom, né? Pelo que eu jogava Nossa, tem muita coisa aqui no baú Aqui do lado tem uma cama Mas eu acho que eu não precisava explicar isso, né? Ah, e eu tinha um amigo nesse mundo que era a amiga galinha Bom, dentro desse outro baú Ué, tem um livro? Tá, esse livro aqui quer dizer o quê? Oi, hoje eu tô aqui no meu mundo sobrevivendo Isso aqui era uma espécie de diário Aí na segunda página eu falei Eu fiz uma casa Oi, hoje eu peguei um cachorro Achei ele na floresta Calma aí, tinha um cachorro Gente, calma aí É, deixa eu ver Cadê esse cachorro? Ah, eu tô escutando Ele tá aqui Eu não coloquei o nome dele como meu cachorro É, pelo visto eu não era tão criativo nessa época aí Mas eu não posso julgar também, né? Eu era só uma criança Eu não tava pensando muito bem Eu só tava construindo Inclusive um detalhe pra minha casa, cara Olha isso que feio Tá, mas eu quero dar mais umas exploradas por aqui Tá, eu quero saber, mas o que seria isso? Tá, aqui tem um baú Ah, é um carrinho? Ah, eu acho que era só pra eu ficar aqui me divertindo Só indo de um lado pro outro Tá, bem bizarro Calma aí, tem uma cana de açúcar gigante por aqui Ué, mas, mas, rapaz do céu Eu sinceramente não lembro de ter isso daqui Essa construção feia eu lembro Isso daqui é minha sala de baús Deixa eu ver se é isso mesmo Aqui, ó, se ele gostou, ó Minha sala de baús Não entra Ah, isso daqui é muito da hora, mano Ué, calma aí Aquela ovelha entrou dentro do carrinho? Ah... É, então tá bom, então, né? Eu não tinha visto uma ovelha aqui por perto Mas enfim Ué, que isso? Ué, 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 ué Calma aí Por que que tem uma cruz aqui no meu mundo? Tá, isso daqui tá começando a ficar estranho Ah, isso daqui é uma cova do Bento Tá, eu sinceramente não lembro quem é Bento Mas a gente sabe que ele faleceu dia 14 de 5 de 2012 E o que que tem aqui dentro? Ah, Bento era uma galinha Tá, pelo visto eu gostava bastante de galinhas, né? Mas, é, enfim O Bento era meu amigo De tanto andar desse mundo Eu realmente tô ficando com fome Tá, deixa eu pegar alguma coisa aqui na minha sala de baús Que eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui por perto Tá, deixa eu dar uma olhada Uou, uou, uou Que isso? Ué Por que que aqui explodiu, véi? Ah, tá Isso daí foi esquisito Será que tinha um creeper aqui? Eu não vi Tá, mas beleza Deixa eu só pegar a comida aqui no baú e cair fora O primeiro mundo Acabei de zoar tudo Ah, apesar que tinha plantações aqui do lado Também tem algumas vacas Uou, 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 uou Que isso? Que isso? Ué, ué, ué Por que, cara? O que que aconteceu? Tá, eu realmente tenho que confessar que esse mundo tá bem corrompido Deixa eu ver que só Aqui tem árvores voando As vacas acabaram de voar Será que pelo fato de ser um Minecraft muito antigo Um Minecraft esteja corrompido? Assim, porque eu tenho quase certeza que isso obviamente não é normal Calma, uma coisa que eu não tinha reparado é Que estrutura é essa? Gente, eu construí isso quando era criança? Olha só o tamanho dessa estrutura Tem blocos do Nether ali Tipo, um negócio bem bizarro ali no meio Tá bem esquisito Mas deixa eu dar uma olhada pra ver o que que Ué, calma aí O que que tá acontecendo com o meu Minecraft? Ué, deu erro? Como que o Minecraft deu erro? Eu voltei pra tela inicial Tá, deixa eu ver se eu consigo entrar no meu mundo aqui de novo Na primeira vez que eu entrei aqui Carregou super rápido Só que agora tá demorando muito Será que aconteceu alguma coisa de errado nesse mundo? Eu tive uma ideia Enquanto não carrega esse mundo A gente vai testar outro O próximo mundo que eu vou testar vai ser Eu e o Carlos do mundo E esse daqui tem história Até porque o Carlos era um dos meus primeiros amigos Que eu fiz dentro do Minecraft Tá, e eu já tô percebendo que tem coisa bizarra aqui Cara, mas que parada é essa, véi? Por que que tem uma vaca com um melo? Ah, tá amarrado aí Não conhece-me pra baixo Bom, tinha muitas bizarrices aqui nesse mundo Até porque eram duas pessoas jogando, né? E eu não vou nem falar dessas casas terríveis, né? Ela é feita de matéria, pedra e terra Aqui dentro tá bem feio também Tem até teia de aranha Tá, dentro desses baús não tinha muita coisa Ah, e aqui embaixo Chutar o meu quarto Bom, aqui embaixo só tinha uma cama, né? E também essa roupa que eu guardei Eu tava tentando fazer a minha skin Mas pelo que eu me lembro O quarto do Carlos fica aí no outro canto Se não me engano tem outra casinha Pra aqui, deixa eu ver Não, ali tem um portal Ah, tá aqui, ó Acho que essa daqui é a casa do Carlos Nossa, se liga só Aqui tem bastante baús A armadura do Carlos 2012 É, exatamente Carlos 2012 Nossa, tinha muito item dele Ah, tem poções A gente jogou muito nesse mundo Olha só a quantidade de coisas que a gente tinha, cara Era muito legal isso Ah, inclusive tem um livro Pena, será que é um diário também? Ué, calma aí Eu tô notando uma coisa Dentro desse livro tem o meu endereço Tem o meu número de telefone Que inclusive Calma aí Deixa eu checar uma coisa Cara, é o mesmo número que eu usava antigamente Tinha conta bancária Bom, bem bizarro Até porque também tem minha data de aniversário E também o nome real da minha avó Tá, isso daqui é bizarro Obviamente tá tudo borrado Até porque eu não quero que vocês tenham essas informações Mas tá, era uma coisa bem pessoal Eu nem sei porque tá nesses baús Bem, bem esquisito Tá, mas beleza Se ele vai ficar comigo Bom, aqui nesse baú tem algumas cenouras E nossa, olha como que era o baú antigamente Bem bugado Oi, como eu sempre tinha aqui Meu amigo, o porco Eu lembro dele O nome dele é Pitou Calma Por que que o porco tá chamado Hurt? Tá, esse mundo aqui Ele é um pouco mais novo Foi na época que eu criei meu canal Mas quem que colocou o nome do porco de Hurt? Tá, isso foi bem estranho Até porque Por que que eu colocaria meu próprio nome no porco? E gente, realmente não tem como Outra pessoa ter feito isso Tá, deixa eu entrar aqui na casa do Carlos E... Vai, calma aí A placa é essa? Sai desse mundo? É... Tá, beleza Eu... Por que, mano? Por que que eu escrevi isso? Bom, nesse baúzinho não tem nada E aqui dentro é o quarto do Carlos É Tá, eu realmente tô começando a achar algumas coisas estranhas Eu não coloquei o nome do porco de Hurt aqui Essa placa tá com uma mensagem bem esquisita E é claro, gente O Carlos não escreveu isso Até porque eu tenho que falar uma coisa O Carlos é esse daqui Bom, nessa época eu não tinha muitos amigos Então o único amigo que eu tinha nem é real É um amigo imaginário Que é o Carlos que eu criei Bom, ele gostava de bastante coisa vermelha, né? Tem bastante cama Tem lãs vermelhas aqui na parede E é claro, a bota dele é vermelha também Então é por isso que eu tô achando estranho Essas mensagens ou até mesmo porcarios nem sequer é real Então, querendo ou não O único que jogava nesse mundo era eu mesmo Ué, por que que tem moços pegando fogo? Tipo, literalmente tá de noite Ué, gente, vocês viram aquilo? Vocês viram aquela fumaça? Mano, o que que tá rolando aqui nesse mundo? Sinceramente, eu não sei se é coisa do Minecraft Por ser muito, mas muito antigo Mas eu tenho que confessar um negócio O fato de acontecer essas coisas estão muito esquisitas Se liga só, mano Tem blobs flutuando Caramba, que bizarrice que tá acontecendo aqui Bom, o melhor que eu posso fazer é sair desse mundo E ver se aquele outro já carregou Opa, calma aí, tá carregando Tá, beleza Travando 100% E foi Tá, beleza Foi aqui que da última vez Deu erro Então eu vou fazer o seguinte Com todo o cuidado do mundo Eu vou tá me afastando dessa estrutura E deixa eu dar uma olhada nas outras coisas Até porque tem muita coisa aqui nesse mundo, né Que eu simplesmente não dei uma olhada Eu vou deixar aquela parte por último Bom, aqui tem uma estrutura de terra, tá Um castelo de terra Castelo do rei Tá, eu realmente era bem, enfim, criativo, né Bom, esse daqui é o castelo do rei Totalmente feito de terra Que bizarro Ah, pelo menos tinha ouro, né Esse daqui é o trono do rei Esse daqui é o rei hurt Tá, realmente Enfim Não tinha muita coisa aqui não Não tem um baúzinho nem nada Bom, aqui do lado tem outra estrutura Que eu acho que nem é uma estrutura, né É simplesmente Bom, enfim Bem esquisito Deixa eu pegar um filézinho aqui Que eu já tô por fora Ué, tem um bloco de diamante escrito Bloco do mal Tá, beleza Eu quero entender Bloco do mal Como assim bloco do mal Isso daqui não faz sentido NÃO Calma aí, calma aí Sai, 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 sai Por que que eu tô Um veneno Isso daqui não faz sentido Tá, parou Eu quero entender como que eu fiz aquele item Tipo, eu peguei um item E ele me deu veneno Tá, realmente muito Esquisitão Ô, calma aí, esqueleto Para Tá, tá cheio de mob Deixa eu aproveitar Nessa caverna Mano, não, 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 não Gente, sem ser parado Isso que ficou escuro E minha tela meio que piscou Será que foi Algum bug do Minecraft? Ai, não, não, não Ué, tá acontecendo de novo Não, 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 não Que isso, que isso, cara Ué, que negócio é esse, mano O bug agora Tá explodindo é tudo aqui Tá, beleza Aqui tem uma caverna Aí, mano Isso daqui tá me dando uma agonia Tem uma caverna aqui do lado Beleza Tem lava Ué, tem um espacinho aqui Tá, tem mais coisas ali pra baixo Deixa eu dar uma olhada primeiro Antes de eu entrar Bom, aparentemente Essa daqui é só uma estação de mineração Tem um bloco aqui do lado O que é isso? Uma dungeon? Caraca, tinha uma dungeon aqui do lado Tá, beleza Tem redstone E mais nada Realmente só um local onde eu minerava Ah, e aqui no fundo Realmente uma caverna Nossa, a caverna tem o que? Pedras Lavas aqui do lado E aparentemente é só Não tem tanta coisa, né Era só eu jogando no mundo normal Como qualquer outra pessoa Mas o que eu tô tentando entender O que aconteceu lá em cima, cara Bem bizarro Tá, vamos lá Nesse espaço tem portas E eu não sei o porquê Tipo, tem uma porta também Lá no fundo Aqui desse lado não tem nada Eu tenho que confessar Que esse mundo meu aqui Antigo tá me assustando, cara Tem umas coisas que são bem bizarras Coisas que eu realmente não lembro Tipo, esse espacinho aqui Ai! Que... Mano, o que que aconteceu? Mano, o que que aconteceu aqui? Tipo, vocês estão escutando Tem uma bruxa Eu tô escutando um barulho de bruxa aqui E por que ficou tudo escuro? Mano, tem uma bruxa aqui do lado Será que foi ela que me deu o efeito? Não, não Sai, sai daqui bruxa Cara, eu me estudei muito susto Por que que tem uma bruxa por aqui? Não, 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 não Calma, calma, calma Senão eu vou morrer Vai, Hortão Recupera, recupera Cara, tá tranquilo Tô de boa Tô com veneno Mas tá tranquilo Tá, eu não vou ficar mais nessa caverna aqui Nem a pau, cara Eu vou cair fora Desde que eu entrei nessa caverna Ah, o meu Minecraft tá ficando muito esquisito Tipo, ficando escuro do nada Ainda mais que tá de noite Mobs estão aparecendo Então tá complicado de eu dar uma olhada Se eu não me engano Nessa época do Minecraft Nem existia um modo criativo, né Pra você ficar trocando de um mundo pro outro Seria muito melhor explorar esse mundo no criativo, né A gente poderia ver todas as coisas Mas infelizmente eu não consigo Ah, eu quero saber o que é isso aqui Ah, que lugar é esse? Ah, velho, fala sério Mas que parada é isso, mano? Uou, uou, uou Calma aí É o meu porquinho Tá, eu falei pra vocês que eu gostava bastante de porco E agora não Eu nunca faria isso, cara Não, 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 não Tira essa lava Sai daí, porquinho Liberdade pra você Caramba, mano Eu nunca fiz isso Que bizarro Ah, tá Alguma coisa aconteceu aqui, não foi? Cara, eu tinha total certeza Que não tinha areia aqui no meu caminho Mas enfim Tá, beleza Só sai daqui Como esse daqui é o meu mundo principal Eu quero dar uma explorada impida O problema é que eu não tenho nenhuma cama Aqui no meu inventário, né Ficar de noite desse jeito Torna a parada muito mais assustadora Uou, 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 uou Calma, calma Gente, eu tenho certeza absoluta Que isso daqui não é normal Não, e eu juro pra vocês Eu tô apertando o tab aqui E eu tô sozinho Não tem mais ninguém nesse mundo Ah, não sei Mas... Tá, mano Só vamos seguir aqui, vai Tá, aqui dentro tem um baú E dentro de outro baú Tá, eu não sei o que Tem um bloco de quartos Aqui também Tá, beleza Mais cavernas Com mais coisas Deatórias Mano, 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 mano Será que eu pisei numa placa? Alguma coisa? Será que é uma trap que eu fiz? Mas, cara, o que acabou de acontecer? Mano, esse bloco de redstone aqui no meio de nada Mas eu nasci um bloco de redstone Tá, aparentemente ele que acionou alguma coisa aí Inclusive aqui tinha uma placa me avisando Cuidado Tá, então realmente alguém tá me informando alguma coisa, né Mas, enfim, só vamos seguir por aqui Bom, nessa caverna tinha várias entradas Mas, aparentemente, além de explosões Não tem mais nada Tipo, é só uma caverna mesmo Que eu tava explorando por aí Ah, não Outro zumbi sai por lá, cara Ué, calma aí, gente Eu não tinha acabado de quebrar esse bloco Eu tô literalmente com um bloco de redstone aqui na minha mão E aí ele tá aqui Só que ao mesmo tempo Tá ali Ué Ué Mano, o quê? Será que foi um bug do Minecraft? Ah, enfim Eu só vou deixar essa parada aí Eu tô caindo fora Sério, de verdade Esse mundo tá mexendo com a minha cabeça Eu realmente não lembro de construir essas coisas Ainda mais que tá bem planejado Parece uma coisa que não foi usada a redstone Sei lá Eu era criança Eu não ia pensar nisso Bom, creio eu que a única estrutura que falta pra gente dar uma olhada É a mais bizarra de todas Bom, da última vez que eu tentei vir aqui A gente sabe muito bem que meu Minecraft crachou inteiro Então eu vou até devagar pra dar uma olhadinha Tá, beleza, até agora Tranquilo Nossa, mano Como que eu peguei todos esses blocos aqui? Se eu tentar jogar hoje no Minecraft já seria muito difícil Imagina naquela época Tá, calma aí Pelo menos percebemos Isso daqui parece ser um túmulo Tá até um formato de cruz com cerca Pipsal Tem uma placa escrito Clique para a sombra aparecer Mano, como assim? O que é a sombra? Como assim sombra? Deixa eu colocar uns blocos Vai clicar onde? Tem que clicar na placa? Ué Uou, 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 uou Uou, calma, calma Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Sai, 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 sai Não, 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 não Quando eu tive que sair desse mundo? Que parada foi essa? Tá, calma Vocês viram que tem uma entidade chamada sombra? Eu vou entrar nesse mundo de novo pra ver qual é que é Tá, vamos, vamos, vamos Tá demorando pra carregar Por quê, cara? Vai, carrega Tá, beleza É, cadê? Mano, cadê aquele monstro? Cadê ele? Ai, não, 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 não Calma, calma, calma Pra você pegar fogo, velho Mano, cadê aquele bicho? Por que que meu Minecraft tá todo travado, cara? Isso tá muito ruim, tá jogando isso daqui Isso, eu não consigo enxergar quase nada, velho Tá travando muito Calma, é ele Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ah, fala sério Outra mensagem, Diego Eu não acredito nisso Eu não quero saber o que que era aquilo Quem que é essa tal sombra? Pela terceira vez eu vou entrar nesse mundo pra desventar Eu tô com muito medo, mas eu quero saber qual é que é É só a gente entrar no mundo? Ué, cara Cadê o mundo? Não, isso não é possível Calma, quem? O meu primeiro mundo de Minecraft não está aqui Quando visto ele corrupeu e foi excluído, tá? Infelizmente eu acho que eu nunca vou saber o que que era aquilo Mas talvez você que tá assistindo esse vídeo saiba